Eu discordo completamente de você, discordo completamente de você. Você vê que o governo, principalmente o municipal, claro que pegando uma carona do governo federal, proporcionou aí ferramentas tecnológicas, computadores, tablets, na questão da segurança. Eu discordo completamente de você, discordo completamente de você. Para mim são ações midiáticas, não são ações midiáticas. No ano passado, o município distribuiu 25 mil tablets para as crianças nas escolas. Um brinquedo. Não foi uma ferramenta pedagógica, não teve nenhuma importância sobre o diviso da formação do nosso jovem. Foi um brinquedo. Se o município tem recurso para ofertar essa tecnologia, esse brinquedo aos nossos jovens, eu aplaudo. Mas isso não é uma ação educacional. Não tem conteúdo pedagógico. Agora, recentemente, no início do ano, o município distribuiu mil reais, dois cartões. Um de 500 reais para a compra de uniforme e um de 500 reais para a compra de material escolar. É importante? Girou a economia do município. Quantos pais e quantas mães não têm recurso para a compra do uniforme e para a compra do material escolar? Está ótimo. Mas o que nós precisamos, na verdade, é investir na qualidade da nossa educação, na formação dos nossos profissionais, sabe? Recuperar as nossas escolas, que estão... A grande maioria das nossas escolas são insalubres.